Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu material escolar de 2020 Que eu sei que é um vídeo que vocês amam E assim, eu vou confessar pra vocês que é um vídeo que eu também amo Então eu vim mostrar pra vocês porque eu mudei algumas coisinhas Então eu vim mostrar pra vocês e bora lá Ah gente, pera aí, bora lá nada Antes de assistir o vídeo, já se inscreve aqui no canal Porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse canal Tem vídeo de segunda a quinta, 6 horas da tarde, tá bom? Então às 18 horas, de segunda a quinta Então já se inscreve no canal e já clica em gostei, tá bom? Agora bora pro vídeo Então gente, eu vou começar a mostrar pra vocês o meu estojo O meu estojo vai ser um estojo bem simples, tá? Vai ser esse daqui, ó Vai ser esse estojinho aqui, rosinha Porque ele é pequenininho, então eu prefiro o estojo menor mesmo Então eu vou só dar uma passada aqui pelas coisas, tá? Ó, de marca texto eu vou usar esses daqui da CIS e da Faber-Castell, ó Esses daqui Esses três aqui que eu acho que eles são ótimos Gente, caneta Canetinha da Estabilo, aquelas canetas coloridas Eu vou usar essas daqui, ó Essas daqui porque eu amo caneta Estabilo Gente, pra caneta azul eu sou a viciada em caneta Então eu tenho todas essas canetas aqui, ó, azuis E só agora que eu estou dando conta que eu tenho muitas canetas Inclusive, acho que eu vou até tirar algumas Porque eu estou vendo que eu tenho muitas Então, uma caneta que eu comprei recentemente Foi essa caneta aqui, ó, da CIS Gente, essa caneta aqui A ponta dela é fininha e ela desliza, sabe? Na hora de escrever Eu indico pra vocês essa caneta aqui Ela é muito boa É a 0.7 CIS Pentonic Eu acho que é esse o nome E as outras são canetas azuis normais, tá? De resto tem o quê? Tem liquid paper Tem uma borracha E são as coisas que eu não comprei, tá? São coisas já de 2000 e... Que vieram de 2019, tá? As coisas de 2020 são poucas Porque eu já tinha bastante coisa Eu não tinha usado tanto assim, né? A ponto de trocar Então eu acabei deixando Então tem essas coisas Se vocês quiserem ver um vídeo específico do que tem aqui Tem um vídeo aqui no canal Eu vou deixar os cards aqui Mostrando um tour pelo meu estojo, tá? Então vai lá assistir o vídeo Gente, esse ano eu resolvi Finalmente usar um planner, né? Porque eu tava pensando já há um tempão Já tem vários anos que eu tô pensando em usar um planner Mas eu ficava tipo Ai, será? Será que eu vou usar? Será que vai ser útil? Será que não vai ser útil? Então, gente Finalmente aderir a essa moda de planner E eu comprei esse da West Village Que é da Tilibra Esse aqui, ó Gente, está sendo super útil Porque eu tô usando muito pro canal Então aqui dentro, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui tem uma lista Essas listas aqui, ó E aqui nessas listas eu tô anotando Todas as ideias que eu tenho pra vídeo Tanto pro Instagram Tanto pro IGTV Pro YouTube Então, gente Já me acompanha lá no Instagram Que eu tô postando um videozinho no IGTV Nos stories Então acompanha lá Eu vou deixar o meu Instagram aqui É... Então aqui eu anoto todas as dicas Dicas que eu posso dar Ideias de vídeo e tudo mais Aí passando pra cá Tem a parte de agenda Vamos dizer assim, né? E aqui eu planejo, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Eu planejo tudinho Eu boto o vídeo no YouTube Quando que vai sair Quando que não vai Então aqui também tem outra parte Que é a parte também de agenda Então assim Eu tô amando usar o planner Eu tô achando muito útil Porque dá pra se organizar bastante E é principalmente pro canal E pro Instagram Então eu tô me organizando por isso aqui E tô gostando muito, gente Ele tem uma fitinha também, ó Se quiser fechar aqui, ó Mas eu não fecho não Porque eu tô usando todos os dias Todos os dias eu tô adotando dicas Ideias e tudo mais Então é isso Gente Esse ano eu tava num impasse Do que usar Eu tava pensando Se eu usava aquele caderno inteligente Que tá todo mundo usando Ou se eu usava outro fichário Porque eu já tava com aquele meu fichário Se vocês quiserem ver esse fichário antigo Vou deixar os cards aqui também Porque foi uma febre esse fichário Todo mundo queria saber de onde era Todo mundo queria comprar Então eu vou deixar os cards aqui Pra vocês verem direitinho Eu gravei até um vídeo só específico falando dele E daí esse ano eu pensei em comprar Um outro fichário Só que da mesma marca Que é da Ótima Gráfica Então eu escolhi esse fichário aqui Ele é um fichário de um porco espinho Tá vendo? Tem um porco espinho aqui, ó No cantinho E ele é verdinho, clarinho e tal E é da Ótima Gráfica, gente São as mesmas especificações Mesmas folhas Então é bem... Cabe, né? Tipo, não tem que comprar outras folhas E nele vieram muitas folhas Eu tirei, tá? Mas tipo, tinha um bolo assim de folha que vem Daí vem essa primeira parte aqui, ó Tá vendo? Aí essa reglinha Aí tem essa parte aqui E tem a parte das folhas, né? E tem a parte das divisórias, ó São as divisórias de porco espinho Olha que fofo Enfim, esse é o meu fichário novo, tá? Que eu vou usar nesse período aí E se vocês quiserem um vídeo específico Só falando sobre o fichário Mostrando mais certinho Pede também aqui nos comentários que eu gravo, tá bom? Gente, pra encerrar esse vídeo, né? Tem que mostrar onde que eu vou carregar tudo isso Que é a minha bolsa Eu vou usar essa bolsa aqui, ó Essa bolsa preta Que se eu não me engano Foi a mesma de 2019 Eu não consigo lembrar muito bem Mas essa bolsa aqui é uma bolsa pretinha Tem uns espaços legais aqui dentro Então eu gosto muito dessa bolsa E eu acho ela bem confortável pra carregar Então eu vou usar ela de novo Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Do meu material escolar de 2020, né? Eu adoro ver esse vídeo Então eu também gosto muito de gravar Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar em gostei Se inscreve aqui no canal, gente É só apertar o vermelhinho Não paga super rápido, tá bom? E me segue lá no Instagram também, tá bom? Pra você acompanhar enquanto sai vídeo Mas é isso Vídeo de segunda a quinta Às 18 horas, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau